Olá tudo bem? Esse é o primeiro vídeo da série plantas fáceis de cultivar em casa e hoje em especial quero falar da alfazema ou lavanda, aquela planta perfumada que você conhece a lavanda tem apaixonado todos nós com seu aroma e suas propriedades relaxantes e na hora de plantar escolha sempre o chão ou um canteiro, isso porque nesses locais depois de poucos dias de adaptação ela passará a se virar praticamente sozinha, os principais cuidados para plantá-la no chão ou em canteiro são levar em conta o solo, pois ela é muito versátil quanto aos solos, sobretudo ela tem mais facilidade de adaptação a solos calcários, arenosos e secos e quanto a rega, o local de plantio deve ser bem drenado e tome cuidado, não pode haver em hipótese alguma água empossada quanto ao sol, a lavanda adora o sol, por isso escolhe o local mais ensolarado possível regue-as nos primeiros 30 dias sempre que o chão estiver seco, depois dos primeiros 30 dias de acompanhamento ela estará totalmente adaptada e irá se virar sozinha e se você quiser plantá-la no vaso, também pode mas desde que ela fique em um ambiente ensolarado a lavanda fica linda em janelas ou varandas ela vai precisar do adubo do tipo NPK ou de farinha de osso ah, só um detalhe o segredo do aroma da lavanda está na quantidade de luz que ela recebe direto em suas folhas quanto mais luz, sol e calor ela receber, mais óleo essencial ela irá produzir e consequentemente mais cheirosa e vigorosa será sua lavanda então é fundamental deixar que ela tenha calor e luz solar ela ficará feliz e recompensará com beleza e aroma incomparável ah, e na hora de escolher a sua mudinha, opte por lavandas em forma de moitinha galhos e ramificações em maior quantidade indicam que a muda é boa e robusta então se você gostou dessa dica, deixe aqui o seu like, o seu comentário se inscreva no canal para receber nossas novidades e até o nosso próximo encontro, tchau!